Bom, agora eu vou dar o início aqui do pontapiso para terminar aqui a cozinha, né? E vamos lá, vamos lá gravar aqui, pegar um pouco de cimento aqui, ó, tudo. E rodar aqui dentro do balde. Aqui, ó, mexer aqui o ladrão. Essa nata aqui, ó, para a massa grudar, né? Massa grudar no chão, né? Salvar um pouco de água. E não tem segredo, as coisas, você aprender, você aprender a fazer as coisas, e fazer por etapa, porque essa casa aqui, ó, cada hora vai fazendo uma coisa. O que acontece? Você não pode parar. Toda hora você tem que estar mexendo. Toda hora vai fazendo uma coisa. É igual a planta, você vai plantar uma planta lá, uma verdura no seu quintal. Você plantou lá, ó, plantou várias embaras mudas, várias sementes. Aí você, quando menos esperar, vai demorar. Quando menos esperar, quando se for ver, você tem um cultivo. E a casa também. A casa hoje você fez um pouquinho, amanhã você faz uma coisa. Hoje aqui, ó, rebocou um pedaço aqui, ó. Leve a faixa aqui em cima, aqui, ó, filma. Rebocou aqui essa parede, pronto, tá pronto. Amanhã já vai fazer outra parede. Amanhã faz mais outra coisa. Tudo que tá aqui, ó, o reboque, tudo por dentro e por fora, foi tudo assim, por etapa. Cada dia faz um pouco. Quando eu tenho um... Pega um dia, assim, que eu tô de boa, não tô trabalhando fora. Aí eu pego e mexo com uma coisa. Vou ler e revolco o negócio. E vai assim, vice-versa. Hoje eu coloquei uma porta. Amanhã eu coloco a outra porta. E vai pôr uma janela. Então, tudo que tá aqui, ó, tô na etapa final já, né? Nascida, as coisinhas, tá tudo rebocado. A casa já tá tudo rebocado. Agora eu tô terminando o contrapiso da cozinha aqui. E porta, janela, já tá tudo colocado. Aí eu tô fazendo umas gráficas ali, fazendo os desenhos lá no quarto game também. O quarto game ainda tá pronto, praticamente. Mas eu tô fazendo os desenhos lá ainda no quarto game, dando acabamento. Aí agora eu vou olhar aqui, ó. Aí você olha aqui, galera. Molha aqui, tá tomando bem, tá? Aí molha bem aqui, ó, o chão. Molha aqui nesse outro lado. Aí devolve, pode posicionar na câmera. Aí as métricas que estão marcadas aqui, ó. Que as métricas marcadas é onde você vai bater a régua aqui, ó. Pra acertar a massa e deixar no ponto. Aí eu vou deixar no ponto aqui, tudo deixar no ponto. E depois amanhã, no outro dia, se eu tiver aqui, E regualizo tudinho. Do mesmo jeito que tá lá a nossa lava. Do mesmo jeito que tá lá, a lava já tá pronto. Aí joguei pra lá. E outra coisa, galera. Igual eu falei pra vocês, eu revoquei tudo sozinho. O que acontece? Tudo você vai fazendo devagarzinho. Cada hora você faz um pouquinho, ó. Montei aquele andanje. Ó. O andanje. Aí pegar o andanje, ó. Quando você revocar tudo aqui, ó. Essas partes aqui, tudo que tá alto. Aí a pessoa pensa assim, explicando. Aí a pessoa pensa que desacredita. A gente tem capacidade de fazer as coisas sozinho. Nem tudo dá pra você fazer sozinho. Mas de resto, assim, revoque. Colocar uma janela. Esses restos, essas partes que são acabamento. Nossa, é uma grana preta. Você vai gastar aqui, ó. Não sei quantos metros de revoque que a pessoa cobra. Ó. Vai gastar a grana preta. Então eu mesmo fazendo. Nossa, economizei pra Debel. Então, o que acontece? O andanje, ó. Pra revocar todas essas partes aqui, ó. Volto. Pegar o andanje aqui, ó. Filma aí. Pegar o andanje aqui, ó. Arrastar aqui assim, ó. 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 Entendeu? Arrastar o andanje. Depois de arrastar a outra parte, terminar aqui. Depois de arrastar de novo, entendeu? Só pra falar. Só pra dizer pra vocês que a gente pega, ó. Montei o andanje bem montadinho. Tá ali na base. Beleza. Vamos voltar aqui pro barrilho daqui. Se não fica enrolado ali. Não é enrolado. Não passa nada. Aí pega aqui, ó. Pega a nata aqui. A nata de cimento. Aí joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Vou jogar só desse lado aqui. Depois joga do outro lado. Aí pega a brocha aqui, ó. E dá uma passadinha aqui assim. Pra pegar aqui, ó. A medirinha. Aí vai. Dá uma... A medirada aqui. Pronto. Aí vai. Pega a... Filma aí. Eu indo pra um lado pro outro. E pega a parte aqui, ó. E vamos pegar a massa, ó. Ó. Fazendo sozinho. Tá vendo? Fazendo sozinho. Fiz a massa. Fiz a massa aqui, ó. Ó. Jogando. Carreguei. Fiz, ó. E fazendo sozinho. Tá vendo? Vai jogando. A massa. Vai acertando. Vai jogando a massa aqui, galera. Vai acertando. E vai dando acabamento. Vai puxando e vai deixando tudo certo. Agora, vamos dar mais uma molhadinha aqui, ó. Mais uma molhadinha aqui. Que a água vai... A água vai puxando, né? Aí a gente pega aqui, ó. Pega a nossa... Pega aqui a nossa nata aqui de novo. E joga aqui, ó. Bonitinho. E vai jogando. E vai jogando aqui, ó. Pra ajudar, ó. Vai fazer um serviço bem... Um serviço bem feito. Coisa forte. Não pode ter dó, não. Um negócio forte. Aí vai. Pega a massa aqui, ó. E joga. Tirar o baile aqui. Tá pegando legal aí? Tá pegando legal? A ideia da joga aqui, ó. A massa. Aí vai puxando aí. Vai pegar a massa. Vai pegar a massa. A gente vai jogando aqui. Vai deixando puxando aqui, ó. Tirar a pano aqui. Vai acabar aqui. A cozinha vai ficando tudo prontinho. A cozinha aqui, a saba, praticamente... Já tá praticamente pronto. Que é o terminando contra-fiso aqui da cozinha. Já vai ficando pronto pra pôr o piso, né? Depois só terminar de passar a massa corrida aqui, ó. Vai virando o celular, pra começar. Aí só terminar de passar a massa corrida aqui. Deixar tudo... Tudo arrumadinho, né? E depois pintar. Colocar os ventrozinhos ali. Ali na frente. Colocar a porta da sala. Aí coloca o piso aqui, ó. O piso aqui na parede. Aqui em volta da cozinha. E vai ficando tudo prontinho. E uma coisa, galera. A pessoa pensa que é brincadeira o negócio de obra. Não é brincadeira não. Dá muito trabalho. Quem for mexer com a sua construção. É... For começar uma casinha pra fazer. Você vai ver o gasto absurdo que dá. E você tem que empregar. Você tem que economizar. Tem hora que você tem que reduzir as coisas que você vai comprar. Pra você ir comprar o material. Você tem que ir pegar e empatar, mano. E vai dinheiro, mano. Aí o que acontece? Você que... A pessoa que não manja muito fazer. Vai gastar uma grana absurda. Porque vai ter que pagar tudo. Tudo você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar mão de obra. Você tem que arrumar uma pessoa que... Que trabalha mesmo. Que pega firme e vai render no serviço. Porque senão, ó... É... Tá perdido. Tá perdido. Dá difícil ainda pra arrumar a gente pra trabalhar. Nem você pagando, ó. Nem você pagando pra pessoa. A pessoa não quer trabalhar. Tá... Aí tá duro. Nem você pagando. Pra pessoa. Você pode chamar a pessoa. A... Deixar o dinheiro separado pra... Pra pessoa vir. A pessoa não quer vir trabalhar. Não quer. É isso aí. É isso aí. E aqui a gente vai jogando aqui a maca aqui. Aí deixa puxar aqui, ó. Deixa eu puxar. Pegar aqui. Galera, vou dar um stop. Depois eu continuo... Mando... Mostro mais a gravação. Porque senão o vídeo vai ficar grande. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. E aí...